Quer me dar musita, tá massa, tá massa, fala uma voz Eu sou o dono do caminho, porra Agora virei patrão, comigo é toda hora Quer me dar buceta só porque tô de pistola Ela procura nós, porque nós é bandido Anda sempre ligeiro, com o dedo no gatilho Entrei pra boca e agora eu tô de peça Entrei pra boca e agora eu tô de peça De melhor tô comendo várias dicas E ela amareta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Ela me procura porque eu sou bandido Sente adrenalina quando tá comigo Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Não possa ir tatinhos que eu tô corajito Entrei pra boca e agora eu tô de peça De melhor tô comendo várias dicas De melhor tô comendo várias dicas Sente adrenalina quando tá comigo Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de peça Entrei pra boca e agora eu tô de peça De melhor tô comendo várias dicas E ela amareta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de peça Quer me dar buceta só porque eu tô de peça Quer me dar buceta só porque eu tô de peça Escama Bolou na base Quer me dar buceta só porque eu tô de peça Quer me dar buceta só porque eu tô de peça